Olá queridos, a paz do Senhor, grande abraço, sou o Pastor Gilvan com você aqui pelo canal Pastor Gilvan Marques Orações. Eu quero pedir para você já deixar um like aqui bem abençoado, deixa também o seu pedido de oração e faz o seguinte, compartilha agora esta oração com empresários, microempresários, MEI, você que é comerciante, esta oração é para você. Vamos orar e vamos abençoar a sua empresa, seu comércio, sua loja. Ora comigo, Pai querido, Pai amado, Criador dos céus e da terra, eu oro neste momento por todos os empresários e empreendedores. Essa pessoa, ó Deus, que tem abençoado, meu Pai, a nação gerando empregos, ó Deus. Toma conta dos empresários, meu Pai, abre portas, meu Deus, para que novos contratos cheguem para esta empresa. Deus querido, eu peço aqui pelo MEI, eu peço pelo microempresário, eu peço pelo empreendedor individual, meu Pai. Vai abençoando cada empreendedor. Meu Deus, é o povo que está movendo a nação brasileira. Venha abençoar todos os empresários, meu Pai. Para que quanto mais, ó Deus, eles sejam abençoados, o povo também será abençoado. Eu declaro isso, meu Pai, crendo, meu Deus. Essa empresa que está enfrentando crise, está no vermelho, não consegue, ó Deus, sair, está procurando todas as saídas e não acha que o Senhor, nessa oração, visite essa empresa, visite esse empresário e dê vitória. Em nome do Senhor a Jesus, em nome de Jesus, eu declaro, Deus vai te mostrar a saída e você vai subir de novo. A tua empresa vai prosperar, teu comércio vai prosperar, você MEI, microempresário, vai crescer. Em nome de Jesus, diga amém. Obrigado, Senhor. Compartilha esta oração com o empresário, com o MEI, com o comerciante. Essa oração vai abençoar a tua empresa, porque o comerciante e a empresa dele é o comércio. Grande abraço para você. Segue o Pastor Gilvão nas redes sociais e se inscreve aqui no canal, por favor, gente. Se inscreve aqui, orações diárias abençoando tua vida. Grande abraço para você e até a próxima oração, se Deus quiser.